Olá, meu nome é Pedro Ives, sou um colégio estadual de Rio de Porto Alegre, sou membro do Clube de Cientes e Científicos do Chirinho, e meu projeto é, potencial de tóxicos de 3 tratos vegetais sobre o desenvolvimento do fitopatório no pós-dor da antiraginose e no pós-dor da lei, no passo 4. A banana tem uma grande importância tanto na economia quanto na alimentação brasileira, e segundo dados da ECA, mais de 106 milhões de canelados foi exportada para fora do país, só que esses números são os dados como esses da pós-dor da lei, e a antiraginose é uma dessas doenças. Ela pode causar essas lesões escuras e pode acabar com até 100% da produção. Então, para controlar os produtos rurais, precisam utilizar agrofinos. E os agrofinos, eles acabam prejudicando a saúde e ao meio ambiente, porque ele pode contaminar o solo, o ar e também a água. Então, começaram a ser feito muitos estudos para obter um controle alternativo que pudesse substituir os agrofinos no cultivo da banana. Então, o objetivo do trabalho seria preparar esses casos vegetais, que são uma forma alternativa de controlar o fruto sem causar mal ao meio ambiente e à saúde humana. Para preparar os estratos, as plantas que eu utilizei foram com o retiço, cebolinha, arruda, camarada, pão rinha vermelha, secrete da uniforme e secrete italiana. Os estratos já foram preparados de duas formas diferentes, que seriam testados no dia e após sete dias. Depois de preparar o estratos, eu tenho feito o meio de cultura BDA, que é a batata dextrose aérea, e as batatas, elas são cozidas com um litro da água, até o ponto em que as batatas se desmontam na água. Depois que as batatas, elas são peneiradas para obter só o pão da batata, e esse caldo é posto para cozinhar novamente. Então, é acrescentado o açúcar, e o agro é acrescentado quando o meio de cultura é de ponto de abolição. Depois que o mebriar está pronto, os herni-meios são identificados com o âmbito dos levantamentos, e são tombados, tampados com uma boneca, que é um pedaço de TNT, é um pedaço de algodão envolvido com TNT amarrado por uma linha, e como se fosse uma tampa para nós não terminar os trascos. Depois é acrescentado 20 e-mails de extrato vegetal, e é acrescentado mais 150 e-mails de cultura em cada um desses herni-meios. Depois os herni-meios, eles são levados para o de um clavado, e depois de outro clavado, todos são levados para uma bancada, que é esterilizada com álcool com florido, e é tudo feito próximo do fogo para não ter risco de contaminação, ou contaminação. Porque o risco de contaminação é muito grande, então qualquer risco de contaminação é muito grande, então por isso que a gente utiliza máscara, luvas e todo. Então as placas são identificadas, e é acrescentado 40 ml de meio de cultura em cada uma das placas, em cada uma das placas do tratamento. São feitos 5 efeitos que são estracados com o tratamento. Quando o meio de cultura em engurece, o fungo elenite do conceito de incisor, sempre de todas as placas. Então depois de todos os fundos serem verificados nas placas, as placas são embaladas e levadas para o misto do papel verde. Na estupência, eles ficam com a temperatura de 25 graus, e o pós-período de 12 horas. Então, o fungo elenite do conceito de incisor, são feitos 200 ortogonais, definidas como A e B. E depois de ter feito todas as medidas, é feita a análise estatística. E com a análise estatística, conseguiu-se obter esses estratos, foram os mais eficientes, porque eles se diferiram no contorno. E aqui é o resultado da segunda parte, que são os estratos testados depois de 7 dias. Então, todos os que têm a letra A foram os mais eficientes, porque eles se diferiram no contorno que possuem o produto. A conclusão é que os estratos testados nos dias, os melhores foram o dia 1 de 20 gramas, se preste cariano 15, 20 gramas, cebolinha 10, 20 gramas, se preste cario por dia 20 gramas, coroa 20, 20 gramas, e espontinha vermelha em camarada se mostrar que se fazem todas as concentraturas testadas. Já no teste dos estratos testados depois de 7 dias, os melhores resultados encontrados foram de camarada 10, 15, 20 gramas, a muda 5 gramas, e o cifrete cariano e o cifrete da Califórnia se mostraram todas as concentraturas testadas. Então, os estratos mais indicados para a aplicação no cultivo da banana são os estratos do cifrete, dependendo se for cifre cariano ou cifre por dia 20 gramas. Esse é o meu projeto. Obrigada por assistir.